Segundo turno confirmado nas eleições presidenciais da Argentina. Após quase 80% das urnas apuradas, o ministro da Economia, Sérgio Massa, da coligação Unión por la Pátria, aparece como o candidato mais votado, com cerca de 36% dos votos. Seu adversário, em 19 de novembro, será o ultraliberal e antissistema Javier Milley, que soma 30%. Massa, um advogado de 51 anos, melhorou neste domingo a votação que havia conquistado nas primárias de agosto, quando obteve apenas 27% atrás de Milley, um economista de 52 anos que na ocasião liderou com 30%.